João, quais são os principais pontos de divergência entre Kamala Harris e Donald Trump? Olha, tem muitos pontos, né? Desde a política fiscal, em que o Trump promete, na verdade, impostos tão baixos quanto estão, ou ainda mais baixos, e a Kamala vai mais na linha de aumento do gasto social com aumento também de imposto corporativo. Também tem diferenças na parte de política tarifária, né? O Trump com uma promessa de mais tarifas sobre China e sobre o resto do mundo. Acho que a Kamala é um pouco mais do mesmo em termos do governo Biden, uma atitude dura com a China, mas talvez sem novas tarifas no horizonte. E também tem muitas diferenças em termos de imigração, que o Trump está prometendo uma postura dura com relação a isso, e também na parte de regulação. Ótimo, vamos entrar em detalhes sobre isso e explorar quais são os principais impactos das eleições americanas nos investimentos. E começa agora o Offshore Connection, o programa que vai conectar você aos investimentos no exterior. Sejam bem-vindos a mais um episódio da trilha de diversificação do Offshore Connection. Nesse episódio eu trouxe um tema quente, eleições americanas, e para isso eu trouxe dois feras aqui do banco do BTG Pactual. Pela primeira vez, Luísa Paparonis, muito bem-vinda, economista internacional aqui do banco. Muito obrigada pelo convite, Carol. Muito feliz de fazer esse podcast aqui com vocês hoje. E João de Candiusi, que dispensa apresentações, estrategista-chefe aqui do BTG Pactual. Seja muito bem-vindo, obrigada mais uma vez. Sempre um prazer, Carol, estar aqui com você, com a Luísa. Muito bom. Tema quente, todo mundo falando, em todos os noticiários vão falar aí sobre eleições americanas, o impacto delas nos investimentos. João, qual a sua leitura agora? Como é que você está vendo a corrida eleitoral nos Estados Unidos? Olha, uma corrida que está com fortes emoções. A gente teve muitas reviravoltas de junho para cá. Mas, enfim, nesse momento uma corrida que está bastante competitiva. As pesquisas de maneira geral mostrando é uma vantagem muito leve da Kamala Harris sobre o Trump, dentro de margem de erro. Então, podemos falar de uma pesquisa, enfim, uma campanha que está empatada, no voto nacional. Mas, lembrando, nos Estados Unidos, não é o voto nacional que define a eleição. A Hillary Clinton ganhou o voto nacional e perdeu as eleições. O que importa lá é o colégio eleitoral, um sistema federalista em que cada estado tem um certo número de delegados. E são esses delegados que, no final, votam para presidente. A grande maioria dos estados é the winner takes all. Quem ganha 50% mais um voto leva todos os delegados, com exceção de dois, que é Maine e Nebraska, que dividem por distrito. Então, essa vai ser a dinâmica. De uma maneira geral, você tem muitos estados que são ou democratas ou republicanos, muito solidamente. Você pega uma Califórnia é democrata, um Texas é republicano. Então, você acaba se concentrando na definição de quem ganha a eleição em alguns poucos estados que podem virar para um lado ou para o outro. estão mais divididos e podem ir, dependendo da eleição, para um lado ou para o outro. Basicamente, a gente está falando de seis, sete estados. Tem os estados do Sul, Nevada, Arizona, Georgia, alguns incluem a Carolina do Norte, e os do Nordeste ali, mais industrial, Norte e Centro, que são basicamente Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Então, são esses estados que são, na verdade, o foco dos candidatos nesse momento. E, nesse estado, de uma maneira geral também, o que a gente vê é um cenário ainda bastante indefinido. Os dois têm caminhos para chegar à presidência muito claramente. Isso, eleições 5 de novembro, então tem aí fortes emoções até lá. E é importante até destacar isso. É um sistema eleitoral diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, e é importante a gente acompanhar dessa forma, que é diferente. E aí, pegando até esse gancho e o que o João já começou, Luísa, as principais divergências entre os dois candidatos e presidenciais, destaca para a gente os planos econômicos dos dois. Eu acho que é importante a gente dizer isso para a gente entender quais são os impactos. Bom, vamos lá. Como o João já mencionou no começo, são diferentes, eles têm algumas propostas distintas. acho que começando pela Câmara, ela ainda não apresentou muitas propostas claras, ela ainda não apresentou um plano de governo, então a gente ainda herda algumas coisas que o Biden propunha para ela. Então, imaginando, os dois são democratas, eles normalmente têm ideias mais semelhantes, então a gente acaba pegando algumas coisas que eram dele para ela. Mas acho que o principal ponto ali da Câmara, é claro, a discussão de um aumento de impostos corporativos, então atualmente os impostos corporativos estão em 21%, o que foi modificado ali numa lei aprovada em 2017, então atualmente está em 21%, e essa é uma das propostas que ela já falou, que ela também defende, seria um aumento de impostos ali desses atuais 21% para algo mais próximo de 28%. E ela fala muito de tentar ajudar as famílias a ter mais acesso à moradia, então ela já anunciou ali uma ajuda de entrada, de pagamento de 25 mil dólares, tem toda essa discussão também de auxílios do tax credit para as crianças de 6 mil dólares no ano que a criança nasce, então são propostas de um aumento de tarifas corporativas, principalmente, e buscar mais auxílio social para as famílias de baixa renda, e também uma discussão de redução de impostos para as famílias de baixa renda. Com relação a tarifas, por exemplo, que é algo que o Trump é muito vocal, ela fala muito pouco, ela não aborda muito esse tema, a gente imaginaria que ia ficar muito semelhante ao que é hoje, então, se você tem uma pressão um pouco maior em China, mas sobre produtos específicos, então algo mais voltado a veículos elétricos, painéis solares, mas nada muito abrangente como o Trump propõe e também sem outras tarifas para outras nações. E claro que dentro de todo esse bolo, ela não fala muito sobre a questão imigratória, que era um ponto que ela era muito, que ela foi muito apontada com essa mudança do Biden para ela, ela falou, claro, recentemente sobre uma tentativa de aumentar ali a segurança, de aumentar a patrulha na imigração, mas também não aborda muito esse tema e não fala muito sobre propostas com relação a isso. Por outro lado, com relação ao Trump, a gente já tem mais vastas propostas do que ele gostaria de fazer para a economia americana, acho que ele tem sido vocal em diversas frentes, a frente, acho que ele tem sido, as duas frentes que ele tem sido mais vocal é tarifas e imigração. Com relação às tarifas, ele defende muito os 60% de tarifas sobre os bens chineses e os 10% de tarifas sobre bens importados num geral de todo mundo. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que sempre lembrar é que uma coisa é o que o candidato fala no período eleitoral, no ano das eleições, outra coisa é que ele efetivamente consegue colocar em prática o que ele gostaria mesmo de colocar em prática, porque eles estão ali tentando buscar os votos indecisos. Os Estados Unidos têm um sistema eleitoral muito dividido. Metade do país é democrata, metade do país é republicano e eles estão buscando ali uma pequena margem que são os votos indecisos e eles querem com as suas propostas atrair esses votos, porque quem é republicano vai votar no Trump, quem é democrata vai votar na Câmara. Isso é bem claro e por isso que os swing states são tão relevantes em toda essa jogada. Então, as propostas deles são sempre buscando atrair esse eleitor do meio. apesar do Trump ter essa proposta de 60% de impostos de importação sobre bens chineses e 10% sobre o resto do mundo, a gente acha que esse 60% sobre bens chineses, não necessariamente 60%, mas tarifa sobre China vai acontecer. Acho que isso sempre foi muito vocal com relação a manter a China fora dos Estados Unidos e tirar os bens chineses de dentro da China. Agora, por outro lado, essa parte de 10% sobre todo mundo não parece para a gente tão factível. Acho que ele teria mais nações que ele iria buscar, colocar tarifas mais concentradas sobre essas nações. Então, normalmente, as nações em que os Estados Unidos têm um déficit comercial maior. Então, a gente está falando de China, claro, aí de zona do euro, alguma discussão sobre México, Tailândia, Vietnã, países que China tem usado para tentar fugir dessas tarifas que já estão ali em vigência nos Estados Unidos. Seria algo mais concentrado em especificar as nações do que esses 10% sobre 10 a 20%, que tem até algumas discussões de 20% sobre todos os bens importados. Com relação à imigração, o Trump sempre foi muito mais duro, ele tem sido muito vocal com relação a isso, principalmente depois de todo esse aumento de imigração que a gente teve nos últimos dois, principalmente nos últimos dois anos. E ele fala muito sobre, claro, fechar ali a fronteira basicamente do sul com o México, principalmente ali a região do Texas. E ele fala muito sobre fazer o maior programa de deportação que já foi visto nos Estados Unidos. Que não nos parece ser algo tão fácil de ser feito. Você tem, acho que, 10 milhões de imigrantes lá nos Estados Unidos, é muito difícil você conseguir pegar todas essas pessoas e efetivamente mandar elas de volta para os seus países respectivos. Mas claro que, acho que essa parte dele efetivamente deixar a entrada mais complicada já tem implicações sobre a economia, principalmente dado toda essa ajuda que a imigração em massa deu para o mercado de trabalho, deu para o alívio dos salários, deu consequentemente para a inflação também. Então, acho que seria mais algo na linha de fechar, entre aspas, mas fechar a fronteira, dificultar a entrada de novos imigrantes. E agora, com relação aos impostos, que ele vai na direção oposta da Câmara, que discute o aumento de impostos, ele discute impostos talvez um pouco mais baixos do que os níveis atuais. Então, atualmente, como eu comentei, a gente está em 21% de impostos corporativos, a discussão seria ir para algo de 20% a 15%, essa discussão de impostos corporativos um pouco mais baixos. é uma coisa que a gente tem que manter em mente é que essa discussão de impostos que aconteceu em 2017, essa lei que foi aprovada em 2017, que reduziu os impostos corporativos e mudou impostos para rendas também, ela volta na discussão em 2025. Porque boa parte desses impostos de renda, o corporativo é permanente, boa parte desses impostos de renda, eles são, eles expiram em 2025, e aí você tem que ter essa discussão de 2025 para 2026, para onde vão principalmente esses impostos de renda. E aí, claro que o Trump ele defende a renovação de todos esses cortes de impostos, então ficaria basicamente como está hoje, enquanto a Kamala defende esses impostos mais baixos para rendas, para famílias de rendas mais baixas, e defende os impostos mais altos para corporações e também para famílias de alta renda. Então, tem essas propostas, mas aí elas dependem também de outra parte da eleição, que é a eleição do Congresso, que essas partes de impostos que também vai acontecer, essa parte de impostos depende muito da eleição do Congresso também. Muito interessante, é importante entender essas diferenças dos planos econômicos de cada candidato, e aí também acho que é importante a gente pensar, analisar o impacto geopolítico, João, qual a sua leitura dentro dessas eleições com os dois candidatos, a sua leitura nesse impacto, qual seria o impacto geopolítico? Olha, não é algo que os candidatos tenham falado muito, como a Luísa falou, na verdade você não tem planos de governo detalhados sobre isso, mas existe obviamente expectativa com base no que os democratas vêm defendendo, que o Biden já vem fazendo, e um pouco a gente conhece que a Câmara pensa também sobre isso, ao mesmo tempo também um pouco do estilo Trump, de coisas que ele tem dito em algumas entrevistas sobre isso. Em relação a temas geopolíticos, acho que a gente tem alguns importantes, obviamente, a questão da Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia, toda a questão de Taiwan e obviamente o Oriente Médio, Israel, Irã, e esses temas relacionados. Então, são basicamente os pontos nevrálgicos para a gente tocar aí. Na questão de Rússia e Ucrânia, os democratas de maneira geral, o Biden, acredito que a Câmara também tem uma postura de apoio à Ucrânia, continuar promovendo esse apoio com uma defesa da democracia, basicamente, se opor ao autoritarismo do Putin e a perda de soberania. E ela tem, obviamente, uma formação muito voltada para a área jurídica, então também tem toda essa questão que é importante do respeito à soberania, ao direito internacional, tudo isso seria um ponto importante para ela. O Trump, ele tem uma visão, primeiro assim, de que a Ucrânia é um problema muito mais da Europa do que dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não deveriam estar gastando tanto em ajuda financeira e militar à Ucrânia, e que isso deveria caber mais aos europeus, e isso se liga muito à questão também de OTAN, que ele sempre critica os europeus por gastarem muito pouco com defesa e dependerem daquela cláusula de mexeu com um, mexeu com todos que os Estados Unidos vão defender. Ele está dizendo que isso não vai mais acontecer, eles têm que gastar em defesa, senão não vai ter a defesa americana, o apoio americano. Então, isso acaba jogando também nessa questão da Ucrânia. Existe uma certa presunção de que ele vai tentar alguma negociação para acabar com a guerra russa-ucrânia. Ele tem dito coisas assim, tipo, se eu fosse presidente, nunca nem teria começado essa guerra, e ele falou no debate, agora, dia 10 de setembro, que ele poderia resolver essa guerra antes de tomar posse, se eleito, antes de tomar posse, poderia já resolver. Como isso acontece, ninguém sabe, mas ele parece que está pensando em algum tipo de negociação. Que negociação é essa? Ninguém sabe. Tem gente que acha que ele pode adotar alguma coisa muito dura com a Rússia para destabilizar, enfraquecer a Rússia, para sentar na mesa de negociação já com alguma alavancagem sobre a Rússia, e outros acham que não, que ele colocaria mais pressão sobre a Ucrânia para aceitar uma perda maior de território. Mas, enfim, me parece que ele vai buscar algum tipo de acordo naquela situação. No caso de Taiwan, o Trump tem dito que Taiwan recebe muita ajuda americana e dá muito pouco em troca. Então, ele sugere que quer algum tipo de negociação, não quer dizer que ele vai tirar a ajuda americana, embora já tenha dito que Taiwan está a 15 mil quilômetros de distância dos Estados Unidos, a 100 quilômetros da China, meio que uma guerra perdida, vamos dizer assim, uma luta em glória, mas, enfim, talvez ele queira algum tipo de negociação. Agora, não é muito claro, porque eu diria que a defesa de Taiwan não é uma defesa apenas dos democratas, claramente os democratas têm essa agenda, mas eu diria que tem muitos republicanos que abraçam essa mesma causa. Então, não é muito claro, vai depender muito de quem ele se cerca, ou Trump se cercaria nessas questões de política externa para ver para que lado efetivamente avança nessa questão. Na questão do Oriente Médio, obviamente que tanto os democratas quanto os republicanos dão um forte apoio ao Israel, o próprio governo Biden deu, mas eu diria que dentro dos democratas existe um pouco mais de divisão, tem alguns grupos de democratas que se preocupam mais, por exemplo, com a causa palestina, questões humanitárias, tem mais aquela visão dos dois estados, a própria Kamala sugeriu isso no próprio debate, ela falou sobre, enfim, o direito de defesa de Israel, que foi um atentado terrorista, que eles sofreram, não tinham direito de defesa, mas ao mesmo tempo falou que tinha preocupações humanitárias, então eles têm um pouco de um olhar para os dois lados, vamos dizer assim, eu diria que o Trump é bem mais alinhado de fato com Israel, então é um pouco mais para esse lado, que ele vai puxar a política externa, e obviamente que os republicanos como um todo têm uma aliança muito forte também com os sauditas, que é outra potência da região, e isso implica uma postura provavelmente mais dura para com o Irã, que é no fundo uma ameaça tanto a Israel quanto a Arábia Saudita naquela região, então eu diria que ali a gente pode ter uma postura um pouco mais dura por parte do Trump do que seria o caso com os democratas, mas são os grandes temas, porque passa essa questão realmente de política externa de geopolítica, junto com obviamente esse tema do OTAN que a gente comentou. É impressionante como é que impacta o mundo, é muito interessante escutar isso para ver como é importante essa eleição americana e por que está todo mundo falando, além das questões do plano dos econômicos. João, você falou sobre o debate, o primeiro debate, levantou alguns pontos aqui de destaque em relação à geopolítica, Luísa, e aí João também fica à vontade, quais são os principais destaques, além desses que você já falou, tem mais algum ponto de destaque na leitura de vocês para esse primeiro debate? Eu acho que até um primeiro ponto antes de entrar efetivamente no debate, que também contribui na nossa análise do debate, que o João comentou, a gente não tem plano de governo ainda, efetivamente, a gente tem alguma, a gente pega essas informações muito mais do que é falado nos rallies, nos encontros, nos discursos, a gente tem pouca informação efetivamente, então esses 10% de imposto de importação é sobre o nível atual, é adicional, enfim, tem ainda muita coisa em aberta, que a gente vai assumindo as informações e vai fazendo as análises. Desculpa, isso está em aberto por conta do timing, porque está no início, está nesse momento da corrida eleitoral ou porque realmente é comum isso, como é que, é diferente? Eu acho que é cada vez mais comum isso ficar em aberto, porque, na verdade, plano detalhado não ganha voto, o voto é muito mais com base em impressões, em ideias genéricas do que efetivamente, porque você começa a detalhar, você promete uma coisa, você tem que explicar como é que você vai financiar aquilo, aí para financiar aquilo você vai ter que desagradar outro grupo, então acaba que não é algo que ganha voto, o que ganha voto é fazer promessas um pouco vagas e depois você vê como é que aquilo para de pé. Mas aí eu acho que isso até foi um ponto importante do debate, eu acho que tinha saído uma pesquisa dois dias antes do debate de que boa parte dos eleitores, o que eles gostariam de ver na Câmara no debate, eles gostariam de entender um pouco das propostas dela, porque enquanto o Trump tem sido um pouco mais vocal com relação a tarifas, impostos, imigração, ela tem falado muito pouco sobre efetivamente propostas econômicas, propostas econômicas para os anos à frente. Então, muito do que os eleitores gostariam de ver nela e na posição dela no debate era qual que são as propostas dela. Só um ponto aqui, porque o Trump já foi presidente e tem o track record disso, ela chegou a essa candidatura de uma maneira super atípica, embora ela seja presidente há três anos e meio, ela não tem o próprio governo dela e ela não participou de primárias nesse ciclo, etc. Então, assim, não é que ela tenha passado pelo escrutivo, escrutínio. Então, de fato, ela é muito desconhecida do eleitor. Acho que esse é um ponto importante. Ela é desconhecida e todo mundo quer saber o que ela é diferente do Biden. Porque eu acho que uma coisa que é importante a gente ter em mente é que a gente acompanha a economia americana muitas vezes daqui do Brasil e a gente olha os dados de atividade econômica, a gente olha a taxa de desemprego próxima do menor patamar da série histórica, o PIB crescendo acima do potencial. mas as famílias lá, e isso, claro, foi muito nesse mandato Biden, por que o Biden não tem uma boa aprovação? Por que isso não está impactando, não impactou positivamente a performance dele e não tem impactado também tão positivamente a performance da Kamala? Porque, normalmente, uma economia boa indicaria que o presidente no cargo teria mais facilidade de ser reeleito. só que uma coisa muito interessante é que as famílias, e como o Trump ainda é muito recente na cabeça de todo mundo, as famílias têm sofrido muito com a inflação, os salários estão agora tendo ganho real, então os salários estão agora ultrapassando a inflação e as famílias têm o mandato do Trump recente na cabeça delas. Então, você vê em muitas pesquisas, muitas entrevistas, as famílias falando a minha vida era muito melhor que o Trump. Então, o Trump foi quatro anos atrás, faz pouco tempo, a inflação estava em outro patamar, enfim, você teve em todo esse período um aumento muito importante de valores de aluguel, de preço de alimento, de preço de energia, e isso impacta muito na percepção da família com relação à economia. Mesmo que a taxa de desemprego, mesmo que esteja todo mundo empregado, e que o crescimento da economia esteja bom, e que você esteja consumindo normalmente, a percepção de que o seu custo de vida está mais alto sempre acaba ferindo muito. Então, todo mundo queria ver nesse debate aonde ela se difere do Biden, dado que ela estava ali com ele nos últimos três, quatro anos, o que ela se difere do Biden, o que ela seria diferente dele para tentar aliviar toda essa dor da inflação que as famílias sentiram nos últimos quatro anos. Só que o debate foi pouquíssimo concentrado em medidas efetivas econômicas e quais seriam as políticas à frente. Ela citou algumas coisas como o crédito para as crianças, o crédito de seis mil dólares para as crianças, citou também essa parte de vinte e cinco mil dólares de entrada para a housing, mas não falou nada efetivo de políticas, de medidas econômicas. Então, eu acho que isso foi um ponto de destaque que, claro que, assim, a gente está gravando isso na sexta-feira, o debate foi na terça-feira, ainda não saíram pesquisas, pesquisas suficientes para a gente ter uma análise do impacto do debate na economia efetivamente e nas pesquisas efetivamente, mas o que parece é que, como ela acabou não se concentrando tanto nessas medidas e acabou ficando mais uma disputa entre os dois, ela acabou não impactando tanto em ganhar mais votos, ela acabou não conseguindo ganhar tantos mais votos quanto talvez pudesse ter ganhado se ela tivesse detalhado um pouco mais das medidas. Então, acho que faltaram falas de medidas econômicas efetivamente, o que eu sou diferente do Biden e tentar essa desvinculação mesmo do Biden, porque uma das armas do Trump atuais é vincular os dois, falar que ela estava lá nos últimos quatro anos, por que você não fez nada disso que você gostaria de fazer à frente nos últimos quatro anos, sendo que você já estava no governo? Então, acho que isso foi um ponto em que eu acabei considerando, não sei qual é a visão do João com relação a isso, mas acabei considerando esse debate como, até brinquei que não foi game changer, ele foi um debate importante, ela teve espaço ali para aparecer, que ninguém conhecia ela efetivamente, mas não sei se vai ter tanto impacto na situação atual da corrida eleitoral, nas intenções de voto, nas intenções de voto, exatamente. Eu concordo, acho que é um desafio político para ela, sem dúvida alguma, esse, na verdade, de se diferenciar do governo Biden sem parecer que ela está traindo, porque justamente o esforço do Trump, ele tentou, acho que ele fez isso muito tarde no debate, ele só conseguiu, de fato, falar isso na última fala dele, que é tipo, por que? Já está há três anos e meio, por que não fez? Por que está prometendo isso agora e não fez? Então, ela está tentando colar a Câmara no Biden, e dizer isso é uma continuidade, e você que está infeliz com a economia, com a inflação, não vote pela continuidade. E ela tem esse desafio de dizer, não, eu não sou o Biden, e ela falou isso no debate, ela falou, você está concorrendo contra mim, não contra o Biden. Ela fala isso, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade de expressar isso de uma maneira mais de política, principalmente política econômica, mostrar essa diferença. Ela se vendeu ali, sim, acho que de uma maneira feliz, como uma liderança mais jovem, uma renovação, que aí toca na história etária, que era um ponto que o Trump pegava muito em cima do Biden, acho que ela tentou virar essa mesa em cima dele, mas ela não conseguiu, de fato, é uma descolada do ponto de vista de realmente convencer o eleitor. Então, acho que, de fato, concordo com a Luísa que não foi um debate que tende a mudar muito a dinâmica eleitoral, em princípio. Estamos aguardando as pesquisas, mas, em princípio, essa é a leitura. E como é que os mercados se comportaram depois desse primeiro debate? O que você destacaria, João? Olha, não acho que teve uma mudança muito grande em termos de dinâmica de mercados por causa do debate, não. Tá. Eu acho que tem havido mudanças, enfim, ao longo do tempo, em função de diversos eventos e tal, são propostas muito diferentes, de fato, como a Luísa falou, em diferentes aspectos, mas, como está muito dividido ainda, acho que o mercado ainda não está muito posicionado para isso. E vale a pena ressaltar um ponto que a Luísa fez também, quer dizer que, principalmente na parte fiscal, a gente vai ter que também ver qual é a composição do Congresso, e isso também torna mais difícil. A gente não está falando simplesmente se é Câmara ou Trump na presidência. A gente tem que ver como é a composição do Congresso. É um ou outro com o Congresso do mesmo partido, tanto Câmara e Senado, é um ou outro com o Congresso dividido e, portanto, com muito menos poder. Então, isso faz diferença. Hoje, as pesquisas estão apontando para uma chance do Congresso, do Senado, que é hoje democrata por apenas um voto, dele virar republicano, mas está com 34 assentos dos 100 do Senado que vão para uma eleição agora, que estão em disputa. São 11 assentos republicanos, solidamente republicanos, e você tem 23 entre os democratas e independentes que votam com os democratas, com quatro deles mais em disputa. Então, tem a grande chance desse Senado virar republicano. A Câmara é muito mais difícil de fazer uma leitura. Hoje, ela é republicana por nove votos apenas de 435. Então, pode virar para um lado ou para o outro, é mais difícil de fazer esse call. Então, isso vai ser superimportante também. Se a gente tem um governo que é, enfim, Casa Branca, Câmara e Senado do mesmo partido, significa mais espaço para implementar, enfim, a agenda que a Luísa falou. Agora, se for uma Câmara ou Senado de outro partido, significa muito menos espaço. Então, tem que fazer acordos e encontrar um meio do caminho nessas propostas fiscais. Então, tende a ter muito menos movimento nessa questão fiscal. É importantíssimo isso. E olhando daqui até 5 de novembro, o que se esperar de principais acontecimentos? O que a gente tem que acompanhar? O que é importante estar atento em relação a esse assunto? Bom, acho que o primeiro... Assim, existia a especulação depois do último debate de que poderia ocorrer um segundo debate dos dois, um terceiro debate do período eleitoral, porque a gente já teve ali o primeiro em junho. isso já foi descartado, pelo menos o Trump acabou descartando isso ontem, sinalizou que não vai debater novamente. Ele tinha, há umas duas, três semanas atrás, sinalizado que estaria disposto a fazer mais debates, mas acho que ele acabou recuando e esse foi o único debate que a gente teve entre os dois. Agora, a gente vai ter o debate de vice-presidentes, dia 1º de outubro. Acho que esse é o próximo grande evento que a gente tem de eleições para acompanhar. É um debate importante para a gente entender, claro, que o posicionamento dos dois, mas acho que uma coisa interessante dessa corrida eleitoral é que os vice-presidentes, diferente do que a gente já viu em outros anos, eles são muito alinhados à cabeça dos presidentes. Então, o J.D. Vance, ele tem uma cabeça muito semelhante ao Trump e o Walls tem uma cabeça muito semelhante à da Harris. Então, acho muito difícil que eles tragam alguma grande novidade, porque eles têm posicionamentos no final do dia muito semelhantes. Eles têm cabeça parecida, então não sei se vai ter alguma coisa tão significativa que vá influenciar ali o voto, o Undecider, que a gente chama o cara que ainda não se decidiu em quem vai votar. E até lá, a gente tem que monitorar, claro, que os encontros que eles sempre fazem, agora eles vão ficar concentrados nos swing states, que são os estados pêndulo, que a gente chama que mudam de uma eleição para outra, que eles vão ficar lá concentrados fazendo ali os seus encontros com os seus eleitores em cada estado e ficar monitorando a pesquisa. Acho que não tem mais nenhum evento específico político, não tem mais debate entre os dois, que a gente tem a monitorar além do debate no dia 1º de outubro. É isso mesmo, é focar nas pesquisas e nas pesquisas dos estados pêndulo, que é isso que no fundo vai definir. Isso é uma coisa importante para todo mundo ficar sempre de olho. A pesquisa nacional é importante, mas não é ela que deve ser utilizada como base. Sempre olhar as pesquisas dos swing states, tem algumas pessoas que estão considerando a Carolina do Norte, a Carolina do Norte normalmente volta com os republicanos, é mais apertada, mas volta com os republicanos, tem um histórico de votar muito com os republicanos. Então, ficar olhando as pesquisas desses seis swing states, mas também manter na cabeça de que ainda o resultado eleitoral pode vir diferente. A gente viu isso em 2016, todo mundo ficou surpreso que o Trump foi eleito. Em 2020, as pesquisas subestimaram muito a performance do Trump. O Trump foi muito melhor do que em muitos desses estados. o Biden ganhou com uma boa liderança na quantidade de colégios eleitorais, foram 306 colégios eleitorais, são 270 ao mínimo para vencer, mas quando você olha individualmente a pesquisa de cada estado, o resultado final de cada estado, o Biden ganhou por 40 bips, 0,4% em alguns estados, enfim, teve estado que foram 12 mil votos, Georgia, foram 12 mil votos que decidiram que todos os delegados iriam para o Biden. Então, a gente monitora as pesquisas agora, elas ainda estão todas dentro da margem de erro, então a gente dá para falar que está tudo empatado, mas ainda assim a gente pode ser surpreendido no final do dia chegar no resultado oficial. E eu acho até que um ponto para a gente, uma coisa que eu estava olhando esses dias, está muita gente colocando a Carolina do Norte como um swing state pelas pesquisas mais apertadas, mas em 2020, a Carolina do Norte estava, nas pesquisas, estava dando Biden na liderança, uma liderança boa, e chegou nas eleições e o Trump levou o estado. Então, assim, a gente tem que ficar de olho porque as pesquisas acabam subestimando, o Trump tem muito daqueles votos shy voters, o cara que não fala que vai votar no Trump, mas acaba votando no Trump. Então, olhar as pesquisas, mas sempre lembrar que a gente ainda pode ser surpreendido e chegar lá no dia seguinte das eleições e ter um presidente, não surpresa, porque vai ser uma corrida apertada, mas não o que as pesquisas estavam dando. Ótimo. Obrigada. João, tem mais alguma consideração em relação a isso que a gente estava falando? Olha, eu acho que sim. Acho que talvez se precisasse falar um pouquinho sobre impacto de ativos financeiros. Onde é difícil você fazer esse mapeamento, como a gente falou, tem muitas incertezas com posição de Câmara, Senado e tudo mais, mas existe uma visão que a gente compartilha aqui de que no caso da vitória do Trump a gente pode ver um dólar mais forte inicialmente, embora seja algo que o Trump não deseja. Ele sempre fala que gostaria de ter um dólar mais fraco porque aumenta a competitividade americana, etc. Mas enfim, como a questão das tarifas em particular não depende do Congresso, tem uma série de leis que permitem o presidente tomar decisões sobre elevação de tarifas sem o Congresso, isso permite muito mais espaço para esperar. E a gente sabe que o Trump gosta de tarifas, nem que seja para negociar, mas começa por aí. E a gente vê essas tarifas como algo que tende a fazer ter um ambiente de dólar um pouco mais forte no caso da vitória dele. Então, esse é um dos pontos interessantes. E aí tem muitas questões setoriais também, a gente acredita que a parte de regulação no caso do Trump seria um pouco mais leve do que é o caso dos democratas. Isso pode ter implicações, por exemplo, para setor financeiro, uma das implicações. Teria implicações para a área de energia, os democratas têm muito mais apego à agenda de transição energética do que o Trump. Acho que o Trump no primeiro dia deve, enfim, sair do Acordo de Paris, por exemplo, e aí teria implicações para, enfim, energia limpa versus energia de hidrocarbonetos, fóssil. Então, temas importantes para as ações. E, obviamente, que para o resto do mundo tem implicações grandes também. Se a gente pensar nas tarifas que o Trump está falando, e não precisa colocar exatamente isso, mas embarcar numa agenda de incerteza tarifária colocaria um peso sobre crescimento da China, sobre crescimento da Europa, por exemplo. Então, teria implicações, acho que também do ponto de vista de alocação regional de recursos. A gente estaria, no caso de uma vitória Trump, preferindo, de fato, alocações mais centradas nos Estados Unidos. Ótimos pontos fundamentais esses. Acho que a gente fechou aqui com chave de ouro. Muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui pela primeira vez, Luísa. João, como sempre, está aqui, sempre uma aula, está aqui com você. Então, muito obrigada. Acho que os nossos ouvintes, acho que esclareceu mais para os nossos ouvintes a importância dessa corrida presidencial aí nos Estados Unidos e como isso impacta nos investimentos e na economia. Foi um prazer estar aqui com você, Carol, Luísa. Perfeito, muito obrigada pelo convite. Espero vocês, hein? Depois da eleição, a gente volta aqui para comentar. Vamos fazer isso. Combinado. E obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio, deixe um comentário abaixo. Nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve. Tchau, tchau, tchau.